Vai lá filhão, que você vai pro Face, mané É uma cena muito triste E as pessoas que estão aqui tentando ajudar de alguma forma Olha, ela tá se mexendo aqui Vários voluntários aqui se revezando pra manter o animal vivo e hidratado Quase 24 horas encalhado aqui na praia Pra que o animal volte com vida pro mar E a gente vai tá acompanhando esse momento aqui, tá?